Papai Noel Em vez de lenda fosse na realidade Um anjo descendo do céu Presenteando toda a humanidade Eu pediria então ao bom velhinho Para trazer bondade e carinho Para que jamais houvesse uma criança Sentindo fome de amor e de esperança Mostrar-se aos homens não existir o inferno Se está presente o amor fraternal Que deve ser um sentimento eterno Mas só lembrado quando é Natal A paz então seria duradoura E festejada em todas as nações E o Deus menino deixaria manjedoura E nasceria em nossos corações E o Deus menino deixaria manjedoura E nasceria em nossos corações Eu queria que o Papai Noel Em vez de lenda fosse na realidade Um anjo descendo do céu Presenteando toda a humanidade Eu pediria então ao bom velhinho Para trazer bondade e carinho Para que jamais houvesse uma criança Sentindo fome de amor e de esperança Mostrar-se aos homens não existir o inferno Se está presente o amor fraternal Que deve ser um sentimento eterno Mas só lembrado quando é Natal A paz então seria duradoura E festejada em todas as nações E o Deus menino deixaria manjedoura E nasceria em nossos corações E o Deus menino deixaria manjedoura E nasceria em nossos corações E nasceria em nossos corações E nasceria em nossos corações E nasceria em nossos corações